Eu queria que fizesse uma avaliação desse trabalho, especificamente da parte física, já que o time está passando, na verdade, 22 dias sem uma partida oficial, claro que o ritmo é diferente, um amistoso que foi feito na quarta-feira, e já complementando, esses 22 dias sem jogos oficiais, mas na sequência são 11 dias com 4 jogos oficiais, depois que a CBF publicou na tabela da Copa do Nordeste que o campeonato joga dia 19. Então dia 6 tem nacional, dia 10 nacional, 13 campinense e 16 campinense. Como você já tem trabalhado, planejado para o time e possa não sentir tanto essa carga de jogos aí? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Marcos, boa tarde, Bob. Conversando muito sobre isso, é questão de você recuperar, alimentar bem os atletas, suplementar bem e controlar o controle de cargas. Então a gente tem muito cuidado com isso, tanto eu como o Carlinhos, até ele tem uma função já que é pré-determinada, que é essa análise de cargas, que a gente chama as escalas de percepção, ele é bem criterioso, ele já faz isso aí para mim bem certinho, questão de controle de peso pós-training, antes do treino, pós-training. Então assim, já vou ver a questão, agora a gente já vai iniciar uma avaliação de composição corporal, para mim ver como é que está a questão de massa muscular do grupo, já para a gente ter esse controle, para que a gente consiga controlar o máximo, porque com a redução muito grande de massa magra, o atleta corre o isto e está se lesionando. Então vamos ter esse cuidado para que a gente consiga ter todo mundo junto ali, e todo mundo recuperado, para que todo mundo esteja bem nessa sequência de jogos. A gente sabe que é difícil, é o jogo aqui dia 6, uma viagem, já volta de Patos para o jogo com o Gapinense, e depois já tem o outro jogo. Então vai ser uma semana, mas a gente sabe que está no meio, a gente sabe que isso acontece, e eu creio que o grupo vai responder bem a esses estímulos, é até o que eles querem, né? Quando a gente soube do intervalo grande, eles ficaram tudo, agora vamos ter 11 dias com 4 jogos, passamos 21 dias com um amistoso, agora eu creio que vai ser bastante satisfatório. Tem o seguinte, os atletas podem chegar na próxima semana, um zagueiro, também um volante, já vem conversando com o pessoal da diretoria do departamento de futebol, comissão técnica, com seus pares, para ver que as pessoas vão chegar, porque devem estar atuando, já que também chegam prontos para jogar, né? É, deve, deve, assim, eu não estou ainda por dentro, do que vai acontecer, do que vem, mas assim, deve chegar alguém, com certeza, a gente teve uma notícia triste, foi a questão do Eduardo Elias, que vai precisar fazer uma cirurgia, então a gente vai precisar de realmente mais um zagueiro aí, para compor o elenco, a saída do Olívio, que não chegou ninguém ainda, deve chegar algum jogador, então assim, eu acho que essas duas funções aí, devem ser, devem ser ocupadas, então a gente está procurando realmente, não só o departamento de futebol, atletas que estejam atuando, até mesmo porque, assim, o tempo a gente não tem, a gente não, para condicionar, trabalhar, então tem que chegar pronto para, para que seja utilizado pelo, pelo grupo, pelo treinador. Obrigado, um abraço, boa sorte, não é? Obrigado, a gente está sempre à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.